Bom pessoal, eu estou aqui para mais um vídeo de Updates Semanais Episódio 6, acho que foi eu, 4, 5, 5, acho que é o 5 Temporada 5 de Updates Semanais Outra vez isto, oh meu deus, ridículo Ah, o meu porto está constantemente a ir abaixo, do EMI Que é um bocado pós-chato Porque tem acontecido imensas vezes, por alguma razão Ainda não consegui descobrir qual é que é, mas vou descobrir mais tarde ou mais cedo Portanto, o que acontece é o seguinte Vamos aqui para mais um vídeo de Updates Semanais e vamos começar Pelas Farms Eu não vos vou explicar aqui muito dos cards porque, como já disse É um bocado complicado e gasta algum tempo Portanto, se vocês quiserem ver, depois digam A primeira coisa que eu fiz foi mover todas as Farms para aqui Para que estas daqui conseguissem ficar frente a frente Portanto, aqui depois já não, não é porque Depois aparece aquela Farm e depois não dá para Fazer bem as coisas Mas pronto, o que é que eu aqui tenho Esta aqui acho que já tinha Eu aqui tenho algumas das coisas que tinha nesta Farm que aqui estava O que faltava e depois acrescentei estas duas Aqui tenho Esmeralda, Diamonds, Copper, Enderium, Iron, Energetic Alloy, Enderman, Gold e Esmeraldas Ah, já tinha entendido Pronto, que foram algumas que estavam ali Ok, depois aqui tenho Tem Guest, Tin, Electrum, Lumine, Dark Steel, Ivar, Draconium e Electrical Steel No meio tenho Experience Depois aqui tenho Vibrant Alloy, Nickel, Elorite, Osmium, Silver, Led, Pulsating, Sulfur e no meio tenho Rubber Não é que eu precise me enterrar no momento mas Pronto, fica já ali feito O que mais? Já, aqui está tudo Eu provavelmente vou precisar de mais espaço para Farms Mas por agora Por agora ainda é suficiente Entretanto, eu também já fui a Júpiter Fui ontem à noite na Live Se vocês quiserem ver Essa Live vai estar no Twitch durante algum tempo Essa Live não vem para o YouTube Porque Não foi uma Live que correu muito bem Eu só costumo meter no YouTube aquelas Lives em que eu estou sempre a fazer coisas E eu, em que o chat O chat está bem ativo E as pessoas falam-nos com as outras e tal E a Streamland tem Teve um bocadinho das duas Que eu fui um bocado produtivo Mas ao mesmo tempo Também houve um pequeno problema no chat E depois a minha Stream também foi sabotada Entre aspas a meio Que também não foi fixe Portanto, é ela Ahm, ok Isto já está Agora cá dentro foi a parte onde ocorreu mais alterações Aqui em baixo E depois Retirei aqui grande parte das Grande parte das máquinas que aqui estavam a fazer esta espécie DEL Porque simplesmente Não Não haviam necessidade para estar aqui Ahm 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 Estão a ocupar espaço E Eu ia ter de acabar para as mover-se de qualquer maneira Portanto, mesmo no momento elas estão todas aqui dentro E pronto Isto aqui também vai ser removido Vai para outro sítio E aqui está o meu grande array de autocrafters Isto aqui supostamente era para ser Ahm Está um bocado maior do que eu inicialmente estava à espera mas Isto é uma daquelas coisas em que no fim de estar feito Não dá para alterar Quer dizer, dá mas eu não quero Porque se não tinha de estar a partir boas coisas E ia ficar um bocado complexo Portanto, eu apenas Acabei por fazer aqui Uma coisa é um bocadinho para o fence E até tenho uma versão lá em baixo Como vocês podem ver Está Está fecholas Ahm E foi assim que ficou Aqui é Algumas das coisas ainda estou assim um bocado Desarrumadas como vocês podem ver Este cabo aqui não se calhar não havia necessitado de estar Entre outras E a mais foi a situação onde não ocorreu mais alterações Digamos assim Ah, a outra coisa que eu também fiz foi ligar Todos os Os DS e os OMI Com surge buzzes Dá vida na mal Ah, e também coloquei aqui o Wireless Charger Também dá bastante jeito Outra coisa que eu fiz que Me esqueci É que eu coloquei uma coerinha mercurio Já vos vou mostrar daqui a bocado Portanto Aqui eu tenho duas ultimate flores Isto basicamente são Flores que Cozem coisas bem rápido E eu vou experimentar tipo aqui Sem de Electrotino É É É Ela aqui tipo vocês Isto mal dá para ver as cenas a cozer Isto aqui O anticompressor de coal é basicamente um oitavo de um colo Como vocês podem ver dura durante bastante tempo Que é muito fixe E é É uma boa maneira para cozer itens Aqui esta é o pneumatic Coiso automatizado Eu posso Craftar aqui umas coisinhas para vos mostrar Os capacitors Que é algo que é preciso bastante Yep Vocês podem ver aqui Eu vou craftar tipo 32 E o que vai acontecer vai ser Os itens vão ser dropados ali Eu não percebo porque isto vai demorar tanto tempo para dropar os itens E é agora está mais rápido Mesmo assim devia estar ainda mais rápido Está aqui alguma coisa que não está muito bem Hmm Eu tenho de ver o que é que se passa com o meu EMI Porque Há aqui coisas que parece que não estão funcionando assim tão bem Quanto Quanto Viviam Estão um pouco estranhas entendem Por exemplo isto aqui dropar estava bem lento Depois ficou mais rápido Mas ontem estava Ontem estava ainda mais rápido do que vocês viram Quando eu estive a experimentar E aqui há algumas coisas que por exemplo isto E isto aqui há bocado que eu estive a mostrar também pareceu mais lento Não sei pessoal não sei É Outra coisa que eu não tenho para fazer é reorganizar aqui as As selvas mas parece-me Também devem estar assim muito mal Hmm Yeah Depois aqui tenho Alguns elevator compressors do Galactic não é? Como vocês podem ver Hmm Yeah Isto tudo está automatizado assim de uma maneira um bocado estranha Porque Isto precisa de bastante Bastantes coisas Não posso esquecer que este pattern aqui está mal Ou seja eu vou Vou vová-lo já para não me esquecer de alterar Hmm E por aqui acho que Acho que é isso Acho que é isso A automatiza aqui é um pouco do IC2 também mas Nada de especial Hmm Depois daqui é basicamente Só o meu para cortar a madeira Nexion Smelter E Pulverizer Pronto Agora vou aqui fazer um bocadinho de gameplay Que é alterar este pattern Não é? Isto é Não é? Isto é Hmm É porque Alguns destes aqui não consigo perceber bem É que isto para mim está certo Estão a entender Só se eu tirar aqui uma parte Só se eu tirar aqui uma parte Como é que estão os outros? Como é que estão os outros? Por exemplo o do meteoric Mas este aqui funciona acho eu É isto funcionou E elas não são iguais Não tem o mesmo tipo de receita E é Aqui faz dois e aqui também faz dois E é só que O que estava a acontecer é que ela não estava a gostar muito de ter De ter Que ela seja assim Portanto eu vou experimentar fazer antes isto E vou experimentar E vou experimentar E é Vamos ver E é E ela assim está a funcionar E é Estas máquinas são um bocado para as estranhas Um bocadinho para as estranhas Depois provavelmente também vou melhorar o cabo que está por baixo Está feito de uma maneira um bocado para as estranhas Acho que em princípio eu vou usar a retrieval Ceninhas Mas pronto Agora a parte da query da outra cena Ela Acho que está desveigada Porque tal como eu disse Aliás não disse Foi no outro vídeo Porque esta já é a minha suma tentativa de gravar este vídeo É tal A minha cadeira tinha ficado de paredes e não estava a subir Mas Eu não tenho power suficiente Isto Ok não é isto Ao outro lado não tenho power suficiente para estar a correr queries Nem máquinas que precisam de muita energia Que é um bocado mau Eu vou ter de arranjar uma forma de dar energia mais potente Eu não queria estar a entrar em reactors mas Provavelmente vai ter de ser um reactor bastante pequeno O que não é mau não é mas Reactores precisam de banício e banício não é muito fácil Mas acho Acho que Acho que já Acho que já dá para fazer Já dá para fazer umas brincadeiras dessas Quanto é o arame que eu tenho? 37 capas Hum Já deve dar Acho que sim Acho que sim Eu quero só mostrar o query do mercurio Tem aqui um porterzinho Como vocês podem ver está ela aqui Não tem tipo A orientação está desvegada agora Está aqui tipo Um paredes solto E ela está a minar E por que eu quero uma coirinha mercurio? Em vez de estar a perguntar Porque a maior parte dos itens mais late games Necessitam de mercurio Portanto é bom que eu tenha um grande stock de mercurio Como é que está agora Mercury Tenho 4900 Mesmo assim Penso que não seja suficiente Portanto ainda acho que ainda vou ter de buscar mais Ou pronto Deixar a query brigada durante mais um bocado O que é algo que eu provavelmente poderia fazer agora Não é? Eu podia Podia ir lá ativar a query e depois voltar Mas pronto Muito provavelmente eu vou começar a fazer um reator Uma cena assim Para começar a produzir power mais massivamente Porque Não é que eu não goste do meu diesel generator Gosto bastante Mas Ela não está a ser suficiente para As minhas necessidades de energia Infelizmente E já Acho que Acho que é isso Até já tenho uma ideia muito fixe para configurar o Para configurar A cena do reator Tenho uma ideia Talvez Talvez fiz Talvez não fiz Não sei Ok O momento que vou fazer que eu vou ter Caralho que foi random Mas pronto Eu ia acabar o vídeo ainda mesmo Portanto Essa parte não vai ter nada Eu vou meter isto aqui só para o troll Pronto Aí está Ok Esqueçam Espero que vocês tenham gostado Caralho que muito random aqui no final Mas pronto acontece E pronto É isso Fui Espero que tenham gostado E até mais Fui 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 Fui